Música Nós estamos aqui na Escola Técnica de São Roque para conversar com Giovana Poletti sobre o novo curso de eventos. Giovana, fala um pouco para nós sobre o curso de eventos. Então, hoje a gente está com a primeira turma aqui em São Roque, né, do curso de eventos. E o curso vai trabalhar basicamente no quê? Então, o primeiro módulo, eles vão estar se formando em atendentes de lazer e eventos. Então, eles vão estar com a função de organizar, ajudar na organização do evento. Então, eles vão estar atendendo e orientando os clientes a respeito desse evento. Cuidando da parte de informações turísticas da região onde está sendo feito o evento. Vai tratar das monitorias. Então, eles que vão cuidar da monitoria de lazer, dessas pessoas que vão estar participando desse evento. E das atividades esportivas, aquáticas, todas as atividades que tiver o evento, esse primeiro módulo, esse aluno formado no primeiro módulo, ele vai poder estar trabalhando nessa área. Então, o primeiro módulo é mais atendente de lazer e eventos mesmo. O segundo módulo é assistente de eventos. Então, o que o assistente vai fazer? Ele vai assessorar todo aquele técnico em eventos mesmo. Então, ele vai cuidar da parte de cerimonial, protocolo. Ele vai dar apoio técnico e logístico para esse evento. Então, tudo o que precisar de apoio, desde a hora que começar o evento, na preparação, na pré-preparação, até a finalização desse evento. Então, é ele que vai auxiliar nessa pré-preparação até a finalização. Ele vai dimensionar a equipe de trabalho. Então, ele vai dar ideias de quem é que vai trabalhar nesse evento, como vai ser, o que vai fazer. E a gente tem o último módulo, que ele vai se formar em técnico de eventos mesmo. Que ele vai selecionar as empresas prestadoras de serviço desse evento. Então, vai ter algumas terceirizadas, quem vão ser. É esse aluno do terceiro módulo que vai fazer. Vai elaborar orçamentos. Então, todos os orçamentos, custos, é ele que vai fechar. É ele que vai fazer. Organizar atividades sociais. Avaliar a execução do projeto. Organizar a logística. Então, como que vai ser, desde o princípio até o final. Definir plano de divulgação. Como vai ser divulgado. Então, é esse aluno do terceiro módulo que também vai fazer. Que vai executar o evento. Ele que vai executar o evento, finalmente. Por que trazer o curso de eventos aqui para São Roque? Hoje, a cidade de São Roque está crescendo bastante em relação a eventos, gastronomia. Então, esse aluno de eventos, ele vai poder trabalhar em várias áreas. Em hotéis, pousadas, até na prefeitura. Já que a gente está com Copa, com Olimpíadas, tudo por aí. Então, essa parte de eventos está crescendo muito na cidade de São Roque. E a gente precisa de pessoas qualificadas para poder atender esse público que está vindo de fora. E essa necessidade de mercado de trabalho, além desses citados, de crescimento de São Roque, está buscando as Etecs, buscando esse profissional de eventos? Hoje, eles procuram mais os alunos do que há um tempo atrás. Então, eles sentem a necessidade de ter uma pessoa qualificada no mercado de trabalho. que, tendo essa pessoa qualificada, eles economizam com treinamentos. Então, acaba sendo até mais fácil. A gente libera esses alunos já treinados para ele começar na prática. Então, aqui ele tem toda a teoria e lá no mercado de trabalho ele vai ter a prática. Então, esse dono de hotel, gerente de hotel, ele vai acabar economizando com treinamento de funcionário. Então, a gente tem o técnico justamente para encurtar esse caminho para o mercado de trabalho. O técnico é mais prático, pelo menos é o que eu tenho para mim, que um técnico, ele já sai preparado para a prática. Se ele for fazer uma faculdade de eventos, ele vai levar um tempo muito longo e ele acaba desistindo na metade do caminho se ele não conhece a área. E o técnico é uma oportunidade para ele estar conhecendo a área de eventos, de hospitalidade, de lazer e ver se é isso mesmo que ele quer. Então, encurta o caminho do profissional da escola para o trabalho ou do aluno para o seu primeiro emprego. As inscrições já estão abertas.